Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje vamos realizar, junto com vocês, toda a inscrição no concurso do Banco do Brasil. Mostraremos ponto por ponto, explicaremos detalhe por detalhe de toda a inscrição. E eu tenho certeza que no final deste vídeo você estará, sem dúvida alguma, apto a realizar a sua própria inscrição deste concurso. Eu me chamo Andrade Vance, sou pedagogo, e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Temos vídeos novos aqui todos os dias relacionados a concursos públicos. E iremos acompanhar todo o processo deste concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? Inclusive já temos materiais de apoio para os seus estudos. desde cursos até mesmo PDFs bem barato, que vocês podem acessar aqui no link que está na descrição. Lembrando ainda que criemos um grupo especialmente para vocês que irão realizar este concurso do Banco do Brasil. Quanto mais você tiver contato com quem tem o mesmo sonho que você, vai ser um gás e uma motivação a mais para vocês estarem se preparando para este concurso do Banco. Além do mais, poderão vocês compartilhar materiais de estudos lá no grupo. Mas corra, porque é no grupo do WhatsApp e nós temos limites ali de usuários. Então, beleza? Já entra no grupo para não perder as nossas... as nossas novidades por lá. Tudo bem? Então, pessoal, primeira coisa que vocês irão fazer para realizar a inscrição no concurso é entrar na página do concurso. Nós temos aqui esta página e o link está na descrição. A CES Grand Rio que vai elaborar o concurso, não é mesmo? Então, vocês entram nesta página do concurso aqui, que o link está na descrição. Quando vocês entrarem, vocês vão baixar um pouco e verão aqui, olha. Formulário de requerimento de inscrição. Formulário de requerimento de inscrição. Vocês vão clicar nesta parte aí, tudo bem? Clicando aqui, vocês serão direcionados para esta página da banca. Olha aqui. Aqui vai pedir o seu cadastro na banca, tá, pessoal? Tome muito cuidado com isso aqui. Aqui, se você ainda não... se você já tem cadastro na banca do CES Grand Rio, se você já fez um ou algum outro concurso por esta banca, você já tem o cadastro. Então, você vai simplesmente colocar o seu CPF, sua senha e digitar estes carácteres aqui, olha. Tudo bem? Agora, se de tudo e depois clicar em entrar. Agora, se você nunca realizou nenhum concurso pela banca CES Grand Rio e não tem o cadastro lá, vocês têm que clicar aqui, olha. Não possui o cadastro na banca, tá, pessoal? Ainda não é a inscrição no concurso. É o cadastro na banca. Então, aqui, vocês clicando aqui, vocês irão seguir o passo a passo que a banca pedir, jogar todas as informações lá e daí vocês terão o cadastro criado na banca. Agora, vocês que já têm o cadastro na banca, é só clicar aqui em CPF, colocar o CPF, sua senha e digitar os carácteres. É o que vamos fazer agora, porque eu já tenho o meu cadastro e veremos vocês do lado de lá na próxima página. Tudo bem? Pessoal, quando vocês entrarem, vocês serão direcionados para esta página aqui, que é apenas um questionário de perfil de candidato. Então, vocês vão responder estas perguntas. Qual o seu sexo, estado civil, sua raça, sua faixa etária, número de filhos, quantas pessoas moram aí na sua casa, sua formação acadêmica. Aqui, pessoal, na formação acadêmica, quando você clica aqui, nós vamos ter apenas algumas faculdades. Olha, administração e comunicação, aqui não tem pedagogia. Então, quando eu sou formado em pedagogia, eu vou clicar aqui em outros. E daí, eu vou colocar aqui em outros e aqui embaixo eu vou colocar o nome pedagogia. Tudo bem? Do mesmo modo, vocês irão fazer, caso a sua formação acadêmica não seja algumas destas aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês que ainda não tem uma formação acadêmica, não tem o curso superior, uma graduação, vocês vão clicar aqui na questão de número 7. Formação acadêmica completa, nível médio ou técnico. Tudo bem? Aqui embaixo, pessoal, de formação acadêmica, na 8, vocês vão colocar aqui, não possuo formação acadêmica. Tudo bem? E daí vai seguir em frente. Tá bom? Aqui, qual sua experiência profissional no setor bancário? Se você já trabalha em algum banco, você pode colocar aí. Você pode não, você deve colocar aí. Se você ainda não trabalhou em nenhuma, vai ter aqui, não possui experiência no setor bancário. Indica as certificações financeiras e de mercado que você possui. Se você também não possui nenhuma certificação, é só colocar aqui que não possui. E daí vai perguntar os assuntos de tecnologias que você tem conhecimento, né, pessoal? E daí se você não tem nenhum conhecimento com essas aqui, você também coloque, né? Você coloca aqui que não tem nenhum conhecimento. Isso é só o perfil do seu candidato. O perfil do candidato. Agora aqui, pessoal, sobre as certificações internacionais em idiomas que você possui. Aqui também não possui certificações em idiomas e você continua. Experiência no mercado de trabalho. E daí você vai respondendo de acordo com o seu perfil, tá, pessoal? De candidato. Cada um vai ter um perfil diferente. Mas isso aí não vai atrapalhar no concurso, não, tudo bem? Depois de tudo respondido, vocês vão clicar aqui em continuar, tudo bem? E depois que vocês continuarem, nós veremos vocês na próxima página de lá, tudo bem, pessoal? Pessoal, agora aqui, ó. Depois nessa janela, temos aqui os termos e condições de uso do portal do candidato. Então vocês dão uma lida aí, tá bom? Quando você estiver fazendo, dão uma lida, as regras sobre tudo isso aí. É bem pequeno, né? Dá tempo ler. E depois vocês vão clicar aqui em li e concordo. Depois disso, vocês vão clicar em avançar. Depois de avançar, nós veremos vocês na próxima página, tudo bem? Agora aqui tem algumas dicas, né, pessoal? Olha, alguns alertas. Para se inscrever pela internet, você deverá primeiro ler o edital e tudo mais, preencher o formulário, né? E aqui, ó, verificar a situação de sua inscrição através da página de acompanhamento de inscrição, que deverá indicar seu pagamento até no máximo 4 dias. Então se você pagar hoje, pode ficar despreocupado que durante 4 dias, no máximo, já vai estar lá que você pagou a inscrição. E depois você vai acessar a partir do dia 19, para imprimir sua confirmação de inscrição. Olha, a confirmação de inscrição é apenas no dia 19 de abril. Mas se de tudo você fazer, pessoal, vocês podem ficar despreocupados. Vai fazer isso aqui, pagar o boleto, pode ficar despreocupado que está tudo bem. E depois vocês vão ler isso aqui, né, e clicar em continuar. Pessoal, como eu já tinha o cadastro na banca, a banca me deu esse alerta aqui, olha. Antes de realizar sua inscrição, verifique, caso necessário, atualize os seus dados cadastrais. Então primeiro apareceu essa página aqui atrás, sobre os meus dados. Se eu precisar mudar, eu vou lá e mudo, tá bom? Você que já tinha um cadastro na banca antecipado. Se você mudou de endereço e tudo mais, você deve mudar aqui agora, tudo bem? Olha, vale lembrar que a de inteira responsabilidade do candidato dos prejuízos decorrentes da não atualização do seu cadastro, sob pena de quando for convocado para contratação, perder o prazo caso não seja localizado. Principalmente endereço. Se a banca te convocar no endereço e você não estiver mais morando lá, é a responsabilidade sua mesmo. Então tome muito cuidado com isso. Mas como está tudo ok, não mudei de endereço, nós vamos continuar. Caso eu quisesse mudar, eu teria que clicar aqui, olha, em atualizar os meus dados cadastrais. Mas como eu observei, está tudo ok, não mudei nada, tá bom? Então vamos continuar. Agora aqui nós vamos começar a inscrição de verdade, olha, depois de 8 minutos. Então vamos começar aí agora, tá? O cargo, pessoal, vamos clicar aqui, né? Agente comercial. Vamos colocar aqui, qual é o estado que eu vou realizar o concurso. Agora aqui a macro e a micro região, tá bom? Micro região. Agora, pessoal, esta micro região nós vamos ter que ver lá no edital, lá no edital aqui só tem a numeração das macro e micro região. Vocês vão voltar lá no edital, observar qual a sua macro e micro região que você quer concorrer. E só então vocês virão pra cá, né? Tudo bem? Vamos lá agora. Pessoal, o anexo 1 do edital é que se trata disso. Vocês podem observar aqui, olha, é... Lá no Acre, a macro região número 1, micro região de número 1, vai ter isso aqui, olha. É todos esses municípios, tá bom? Todos esses municípios realizarão a prova em Rio Branco, no Acre. E daí, sucessivamente, olha, macro região número 1, micro região número 2, vai ter estes municípios. Então você vai entrar aqui e escolher a sua macro e a sua micro região. Digamos lá que eu sou de Minas Gerais e eu que estou, digamos que eu estou nesta micro região aqui, olha. É... Nesta macro região de número 21 e meu município é um desses aqui, um exemplo, tá bom? Meu município é um desses aqui e eu estou, então, na macro região de número 21 e micro região de número 51. Vou colocar isto lá no momento da minha inscrição e automaticamente o banco vai saber que eu estarei concorrendo a uma vaga nesses municípios aqui, tudo bem? E eu já sei que a minha cidade de prova vai ser Juiz de Fora ou UBAM, lá em Minas Gerais, tudo bem, pessoal? Mas é isso aí, vocês escolhem aqui a sua macro. Digamos que a minha macro é 21 e minha micro é 51. Vou colocar isso lá no edital, tudo bem? Voltando aqui para a inscrição, pessoal, minha macro região vai ser a original mesmo, vai ser a 20, né? E a micro região 47. Daqui eu vou escolher a cidade de prova Montes Claros, tudo bem? Olha aí que legal. Então já está tudo aqui certinho, né? Macro região 20, micro região 47, cidade de prova só tem Montes Claros para esta micro região. E aqui continua, olha, para vagas reservadas, né? Pessoas com deficiências, vocês vão clicar aqui. Quem for querer concorrer como pessoas com deficiências vai ter que clicar aqui no vermelho, atendimento especializado. Vai ser lançado para outra página, né? Como eu não vou concorrer, eu não vou mexer aí. Quem for reservados ao pessoal negro, né? Quem for concorrer como negro, também vai ter que clicar aqui nesta aba vermelha. E daí também vai ser abrido outra aba diferente desta. E ainda por último, quem quiser isenção de taxa que deve pedir até o dia 3 de janeiro apenas. Se você está vendo este vídeo depois do dia 3 de janeiro, você pode sim fazer o concurso, mas não pode mais pedir isenção de taxa, tá bom? Então, se você está nos vendo até o dia 3 de janeiro, você pode clicar aqui e pedir a sua isenção de taxa. Não precisa pagar os R$50,00 caso for aceita, tudo bem? E demais solicitações você vai clicar aqui, tudo bem, pessoal? Vamos ver essas demais solicitações, o que vai acontecer aqui? Creio que não tem mais nada por aqui. E agora aqui, olha, é... Vocês vão colocar o seu CPF e depois vão enviar os dados, tá? Olha, por motivos de segurança, digite o seu CPF e depois clique no botão enviar os dados, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Vamos ver aqui direitinho. Tá vendo? Olha, clicando aqui, é... Pessoas que autos declaram negros, é... Você vai colocar deseja concorrer às pessoas reservadas a candidatos negros e vai colocar aqui em raça, clicar aqui em raça, tá, pessoal? É... Para participar desta seleção, na condição de negropado, o candidato deverá, no ato da inscrição, se declarar como tal. Vocês viram lá atrás que tem uma declaração se você considera como. Eu me autodeclaro preto, tá, pessoal? Então, aqui você já pode concorrer com essa vaga como negropado. Se no ato da inscrição você se declarou como branco, você não pode mais concorrer porque você mesmo já está indo em... Você já está indo em contrário com a sua própria afirmação anterior. Então, isso é muito perigoso, tudo bem? Só concorra a candidato negropado se você se autodeclara preto, tudo bem, pessoal? Ou então pardo. Olha aqui, depois que você quiser concorrer, você vai clicar aqui nesta abinha, tá? Olha aqui, pessoal. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado da seleção externa. Se tiver admitido ou readmitido, ficará sujeito à anulação de seu contrato de trabalho após procedimento legislativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, se eles veem que você não for negro, você pode recorrer e se autodeclarar negro, tá, pessoal? Mas é crime caso você não seja negro mesmo. Quem tem atendimento especializado, vai clicar aqui também, né? Deseja concorrer a pessoas com deficiência e vai colocar aqui o tipo, né, pessoal, da doença ou Código Internacional de Doenças que você tem. E aqui você tem atendimento especializado, autismo, baixa visão, atendimento específico caso você quer atendimento especializado no dia da sua prova, tá? Então, como eu não vou precisar, nós não vamos mexer aí. E caso você queira a isenção de taxa, né, como eu falei, você vai colocar aqui deseja requerir a isenção de taxa, né, e vai aqui medula óssea. E se você quer requerer através do NIS, você vai clicar aqui. Se já é doador de medula óssea, vai clicar aqui, tudo bem? Mas é isso, nós não vamos requerer aqui também não. Vamos só colocar aqui agora o nosso CPF e por último enviar os nossos dados aqui. Pessoal, aqui agora é só, vai aparecer todos os meus dados, né, eu vou ver se tá tudo ok. E depois eu só vou clicar aqui em salvar as alterações e continuar. Mas eu não me enxergo em nada, né? E aqui se você quiser receber as notícias por e-mail, clica aqui também, tudo bem? E aqui, pessoal, apareceu uma mensagem muito interessante e importantíssima que muitos têm dúvida. Olha, prezado candidato, conforme o edital sub-item 5.4, havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, prevalecerá a de data e hora de requerimento mais recente. Ou seja, até o dia 24 de fevereiro, você pode estar fazendo mais de uma inscrição. Caso você esqueceu de alguma coisa, caso você queira mudar alguma coisa, você tem até o dia 24 de fevereiro. E vai prevalecer a última. Mas só que, tome cuidado, se você pagou já o boleto, daí já vai prevalecer aquela última que você pagou o boleto, tudo bem? Então tome muito cuidado com isso aí, vai prevalecer a que você já pagou o boleto, tá bom? Aqui, pessoal, vai aparecer todos os dados, né, vai falar pra você, olha, eu tenho certeza que seus dados estão preenchidos corretamente. Aí se tiver tudo ok, você observa, você vai clicar aqui em sim e enviar, tudo bem? Outra informação importantíssima, olha, Nas inscrições realizadas aqui pela internet, o candidato não recebe o cartão de confirmação pelos correios. Você obrigatoriamente deverá acessar o link cartão de confirmação e local de prova a partir do dia 14 de abril de 2023, tudo bem? Então já bem próximo da prova mesmo, 14 de abril, 19 de abril, perdão, você deve acessar pra pegar o seu cartão de confirmação. Só com ele que você consegue acessar o local de prova. Uma vez que o endereço vai vir neste cartão, tudo bem, pessoal? E é isso, a inscrição tá realizada, vamos só clicar aqui em ok. E aqui, pessoal, agora que tá tudo ok, vocês vão aqui, ó, clicar em gerar boleto de cobrança. Ou também, né, uma novidade aí, você pode pagar pelo Pix agora. Só pelo QR Code aqui do Pix, olha, gerar QR Code do Pix caso você quer pagar pelo Pix. Eu creio que o Pix rapidamente já está comprovado o pagamento. E se você quer ir pela forma mais tradicional, né, você vai gerar o seu boleto de cobrança e vai pagá-lo, tudo bem, pessoal? E é isso aí, lembrando, né, que vocês têm ainda bastante tempo pra realizar a inscrição, mas quanto mais cedo realizar, melhor é. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o seu like aí, comente, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Eu fico por aqui, falou, Deus os abençoe grandemente. Desejo boa sorte, não esqueça que nós temos materiais de preparação para este concurso aqui no link na descrição. Fico por aqui, falou e até o próximo vídeo.